Semana Mundial da Amamentação. A sexta edição do seminário promovido pelo Ministério Público Estadual debate os benefícios do aleitamento materno. Com o tema Amamentação, uma vitória para toda a vida, o seminário reuniu representantes do poder público e da sociedade civil. A conscientização junto às mães e aos profissionais da saúde é um trabalho permanente e que foi reforçado durante a semana da amamentação. De uma forma ou de outra, todos os municípios buscaram participar para incentivar e apoiar as ações do aleitamento materno. E hoje nós estamos encerrando com esse grande seminário, com um grande público, que vem ao encontro das ações do milênio, que era a redução da mortalidade infantil com um grande objetivo. Cerca de 400 pessoas participam do evento. Cada uma delas doou um pote de vidro como esses no ato da inscrição. Esse material deve contribuir com o trabalho dos oito bancos de leite humano do Estado. Depois de esterilizados, esses recipientes vão armazenar o leite doado ao banco de leite. Essa nutricionista destaca os benefícios do aleitamento, que não deve ser uma responsabilidade exclusiva da mãe. É preciso que empresas, escolas e creches incentivem esse ato de amor. Precisa de uma estrutura e de um apoio, tanto das instituições, quanto da família, da sociedade, para que ela se sinta empoderada nas questões do aleitamento materno. Irene é musicoterapeuta e trabalha com mães adolescentes em situação de vulnerabilidade. Foi uma das painelistas do evento e revela que a música pode reforçar o vínculo entre mãe e bebê durante o período da amamentação. Quando a mãe canta as canções do tempo da gestação, a criança imediatamente vira sua cabeça, a criança olha para sua mãe e a criança conquista sua mãe, assim como através da música. Muitas delas se relacionam com o bebê através da música. Considerado o hospital amigo da criança por estimular o aleitamento materno, o Hospital Conceição mantém há décadas um grupo que orienta o processo. Hoje, mães e pais participam de palestras que explicam a importância da amamentação para reforçar o vínculo entre a mãe e o bebê. Três vezes por semana, a cena se repete. As mães recebem informações sobre um gesto que é natural, mas que precisa de orientação. E são várias as dúvidas, até das que já têm outros filhos. Silvana é uma delas. Todas as mães, né, quando o nenê começa a crescer, acham que eles precisam, necessitam de algum outro alimento. Mas como ela não disse, não, não precisa, porque tem tudo aqui. A coordenadora do grupo de incentivo ao aleitamento materno reafirma que a amamentação deve ser exclusiva até os seis meses. Ela também mostra como o bebê deve ser posicionado para mamar e repete. O peito deve ser dado a qualquer hora, sempre que o bebê pedir. Outra dúvida que as mães trazem é sobre a chupeta. A mãe da Alessandra só desistiu depois que ouviu as orientações da enfermeira. A irmã dela usava a torta, o chupetinho que ela usava tortinha. Daí, como eu achava que ela fosse a melhor do que aquelas outras mais baratas, né? E aí, como prejudica também, então essa não vai. Quando ele chupa bico ou ele mama na mamadeira, ele abre pouco a boca e só aperta. Então o perigo está em ele se confundir. Quando ele chegar no peito, abre pouco a boca e não chegar ali na areola e não conseguir tirar o leite. E daí, consequentemente, vai causar fissura na mãe. Não vai sair o leite, ele vai se irritar, também vai chorar. Aí a mãe já vai achar que o leite é fraco, que não está sendo suficiente. E aí já vai para o leite artificial. Se as mais experientes têm dúvidas, imagine as mães de primeira viagem. Thaís não sabe o que fazer para que o pequeno Bruno aceite as duas mamas. Ele gosta bastante de mamar. Numa mama só, que é a mama do lado direito. Então a outra, como tem muito leite e ele não está dando conta, ela fica empedrada. A mãe tem que ordenhá-la, tem que aprender como ordenhar a mama, né, para aliviar aquela mama. Senão ela vai sentir muita dor, inclusive muitas vezes pode até ter febre e evoluir para uma situação mais complicada. O grupo é aberto à participação dos pais. Tony confessa que não sabia nada sobre a amamentação. Agora pretende incentivar Thaís. Vou falar, continua, que está forte, está saudável, né, a saúde está bem, graças a Deus. Vou estimular bastante ela continuar dando a mamar no peito. Janaína é veterana, já amamentou oito filhos. De uma coisa ela tem certeza, amamentar faz bem. O estômago deles é sensível, né, e o leite já não é pesado. É para eles, já nasceu, assina a dose certa para eles. A sétima Câmara do Tribunal de Justiça do Estado negou hoje o pedido de absolvição e manteve presos seis réus condenados por adulteração do leite, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro na comarca de Ibirubá. O grupo foi alvo da primeira fase da operação realizada pelo Ministério Público que investigou o uso de ureia para adulterar o produto. E depois do intervalo, veja mais notícias aqui no Jornal da TVE. Aplicativo permite que pais acompanhem seus filhos na chegada e na saída da escola.